E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom galera, dessa vez estamos aqui pra comentar sobre ele, né? Ele que tá aqui do lado, o campeonato, o primeiro campeonato de Lords Mobile, campeonato mundial. E galera, foi bem interessante, várias coisas pra gente observar nesse campeonato, tá? Já teve os vídeos aí no canal, o último vai sair amanhã, né? A final mesmo vai sair amanhã, então caso você queira assistir a final, amanhã já vai sair, tá? Então fique ligado, vou tentar deixar aí fixado também nos comentários o primeiro, segundo e terceiro vídeo, que é o primeiro round, segundo round, terceiro round, tá? Que tem a repescagem no caso. E aí a gente vai mostrar pra vocês aqui basicamente o que a gente achou sobre este campeonato. Que sinceramente galera, surpreendeu, de forma positiva até, mas surpreendeu. Então antes de começar galera, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos por vir! Bom galera, só pra avisar pra vocês também, né? Vou deixar, aproveitar, deixar fixado, além dos vídeos, deixar fixado também o link lá do Age of Yores. Um joguinho que a gente tá jogando há mais de um ano aí, então vou deixar fixado pra vocês. Caso vocês queiram conferir, você baixa, testa e vê se vocês gostam, tá? Mas galera, voltando aqui pro campeonato mundial, o que é que temos aqui pra hoje, tá? Basicamente, eles mostraram como eles podem equilibrar o jogo, tá? Eles podem simplesmente fazer com que o jogo consiga ter um campeonato de verdade, mundial, sem ter bots, né? Que, mano, não tem como usar bots, ali é presencial, ali tá? Até tem, mas ali não tinha, tá? O meu fato é esse, o fato é que ali não tinha bot. E, mano, simplesmente era com posições boas, tá? Era com posições, assim, que não tinha como usar onde eu zicar, não tinha como ter astrolita, não tinha como ter nada, assim, muito roubado. Obviamente, o set do campeão é extremamente caro, então aquilo ali é uma coisa roubada. Mas tirando essa parte do campeão, tá? O restante é bem de boa. Bom, galera, já mostrando a primeira conta, tá? Foi bem interessante porque, assim, primeira coisa, tinha as regras aqui do campeonato, tudo tranquilo. Já mostrei até isso pra vocês, tá? Então, no primeiro vídeo a gente mostra tudo. Basicamente, as partidas são de 30 minutos, quem ocupava mais tempo pelo forte ganhava, e era isso. Quem ocupava por último também, então por isso que a gente tava comentando direto sobre a última pessoa a realmente pegar o forte, era muito interessante. Tinha as construções pra você fazer, tá? Então a conta que via é, assim, cru, tá? Aí você fala, pô, Bico, mas é pouco recurso, tem gema pra caramba e tal. Galera, pouco importa aqui, tá? Porque as tropas que eles disponibilizaram é o suficiente. São suficientes pra poder participar durante 30 minutos no campeonato e você não precisava se preocupar em ter que curar, né? Então isso também deixou em aberto a composição de fazendas, de fazendas não, né? Desculpa, de enfermaria, de casarão, caserna, essas configurações aqui que normalmente a gente preza por não perder tropa. Aqui a gente poderia, por exemplo, colocar tudo bom de ataque porque, mano, simplesmente não ia ter problema em perder tropas, tá? Era full T5, deixaram 20 milhões de cada T5, tudo feito lá, tá? Mas a parte mais importante, uma das, na verdade, é a questão da composição de heróis, tá? Na composição de heróis, pode observar que não tem herói de 11k. Aqui indica também a quantidade de infantaria, atirador e tudo mais que tinha de cada um dos heróis, tá? Tinha 8 heróis de infantaria, 9 de cavalaria e 9 de atirador também, tá? A composição, como eles não disponibilizaram os heróis de 11 mil dólares, né? E nem aqueles heróis quebrados, né? Que dão ataque de exército, reduz ali a... Não só o ataque de exército, mas também reduz, né? No contra-ataque ali o seu ataque e tudo mais. Então eles tiraram essa parte de contra-ataque, que foi muito, muito bom, tá? Foi muito bom mesmo. Porque a gente conseguia ver composições totalmente diferentes, né? Na questão de heróis também, né? No ataque, você pode ver durante o campeonato, as vastas vezes que eles mostram o relatório. Eu vou comentar sobre isso. Mostrou que os caras conseguiram fazer uma composição bem interessante. Na parte de heróis, vocês vão falar Pô, Big, mas o cara disponibilizou full campeão, né? Todas as peças de campeões disponíveis. Sim, são 24 no total, tá? Peças do campeão. E 71, assim, são 47 de monstro e 24 do campeão. 24 porque são 8 de cada, até 8 pra infantaria, 8 pra atirador, 8 pra cavalaria, focado nisso. Então, basicamente, você vai utilizar as do campeão, né? Não exatamente, galera. Tinha gente utilizando, por exemplo, o Elmo das Feras, que é um set de monstro, tá? Tem itens de monstro que são mais interessantes pra algumas composições. Principalmente, se você for observar o dano do familiar, que é focado em ataque da trova específica. Então isso é bem interessante, tá? Joias de campeão, eles disponibilizaram 48. Além de colocar, tipo, 24 joias dessa no set de campeão, né? Pra completá-la. Completamente no set de campeão. Todos os sets dava pra completar com joia de campeão. Além disso, ainda deu joia de barão, né? E deu mais 24 sobrando pra você colocar em qualquer parte do campeão, caso você queira, né? Agora, eu achei aqui, galera, pouca joia de ataque, tá? Observe que aqui tem 15 joias do barão, né? Não tá completo pra você colocar em todos os sets, né? Então, você precisa pensar isso antes de começar. Aí você tinha só 15 minutos pra poder fazer isso. Tem 8 joias de ataque pra você colocar onde você quiser. Ou seja, caso você tenha pensado na sua estratégia de utilizar, por exemplo, joias de ataque em... De composição, tipo, sei lá, um 9-2... Sei lá, um 9-9-2, por exemplo, né? E aí, durante a batalha, você pensou, ah, não, não tá dando certo. Vou trocar? Você vai ter que trocar joias também. Você não podia simplesmente, né? Deixar tudo salvo. E caso dê merda, você troca. Só o total é um pouquinho mais de joias. Uns 24 seria suficiente de ataque pra tudo. E aí, deixar completando aí mesmo, né? Obviamente, caso você vá só utilizar o 8, já completa um set total. Mas caso você queira fazer várias e várias estratégias, já deixar pre-seite ali, né? Se pensar... Ah, pré... Nossa, fugiu no português e óleo, que nem sei inglês, né? Mas, assim, deixar previamente salvo, né? A questão das joias, você não... Teoricamente, não poderia, né? Obviamente, você ia conseguir deixar uma parte delas, mas não completamente. As T5 aí, ele tava completo e tudo mais, então não tem nem o que mostrar. 20M de cada T5 foi o suficiente totalmente pra isso. A galera se perguntou, ah, mas como é que a gente tava mandando tanta joia, né? A pesquisa era full, né? A pesquisa era full, tinha T5, tinha os bondes novos e tudo mais. Isso daqui, talvez, eles pudessem tirar, né? Retirar parte do bondes avançado, talvez, né? Pra deixar ainda mais equilibrado. Mas, como as contas eram iguais, não precisava tanto se importar com isso, né? Lunita, pode observar que ele tá comendo assim, ah, pô, Lunita tem pouca, mas não precisa se preocupar também, tá? Lunita, você não ia atirar deságua porque você ia perder tropa e não ia ter problema nenhum. Tem muita bola da T5, tem pouco tapete. O que foi uma sacada muito grande dele, porque o tapete você ia ter que usar no momento certo. Tem 60 tapetes no total, que são 3 por equipe, né? 3 pessoas. Mas, obviamente, você não tinha, como é que fala? Você não tinha que pensar direitinho, porque tapete de 25 não dá pra utilizar com grande velocidade, assim, pra você acertar o tempo. Então, mano, é só realmente pra você deixar certinho ali e talvez não desse, né? Talvez, a maioria das vezes não deu ali pra utilizar. Bônus de ataque, galera, você tinha que utilizar no momento correto, tá? Você tinha que pensar uns 15 minutos corretos pra utilizar o bônus de ataque. Só tinha um bônus, então você usou os outros 15 minutos e não ia ter mais. Mas o bônus de exército, e por isso, com 3 pessoas, você conseguia deixar completo ali, quase completo. Deixava 3 milhões e 700 de tropa. Então, não precisava se preocupar, assim, ah, mas só tem 3 pessoas, não vai com ataque full. Não, vai sim, cara, vai quase full aqui, tá? Hoje, o máximo que dá é quase 4 milhões e cento e tanto, né? Se o cara não utilizar o tamanho de exército e tal, vai 4 milhões e tanto. Então, assim, mano, aqui foi 3,700 já era o suficiente pra participar ali, fazer a composição do jeito que você quer e tudo mais. Ficava perfeito, tá? Não tem nada de baú, nem nada de mais, né? O recurso era pouco, mas também, como eu falei com vocês, ninguém ia querer curar. Era só pra poder construir mesmo, fazer as construções e acabou. Os bônus, né? Não tinha a habilidade do familiar, né? Tava, a habilidade não tava ativada, mas a habilidade de dentro deles, sim. Você não podia, por exemplo, utilizar pra diminuir o ataque do inimigo, né? Senão, duas equipes ia se juntar e acabar utilizando o bônus daquele carinha ali e ia deixar de desvantagem. Então, eles foram muito sagaz em não ter colocado isso. O portal não tava funcionando, tá? Uma coisa que também pouco importa. E observe a cereja do bolo, galera. É isso aqui que eu quero comentar pra vocês, tá? Bora ver. Ó, eles mostram aqui, tá? Mas observe que tem 180 estrelas, né? De castelo. Então, tava full, né? Na questão de estrelas com bônus. Mas não tinha artefatos, tá? Não tinha artefato e não tinha astrolita, galera. Exatamente. Não tinha artefato, não tinha astrolita. O bônus tava full. Ou seja, assim, simplesmente, galera, eles colocaram o que é principal, né? Pra funcionar o jogo, né? Retiraram, por exemplo, a Audio 11K. Que desbalanceia muito, né? E ia fazer as composições serem muito iguais, né? A composição com a Audio 11K, galera, geralmente costuma ser muito igual, né? Você vê um 992 e acabou. Um 4... Um 8... 4, 8 e acabou, tá? E essa é aquela batalha que a gente já tava acostumada fora da competição. Mas agora não. Com a... Sem a Audio 11K. Sem a astrolita, né? Sem também os artefatos que sobem o bônus de forma, assim, descomunal. Não tem o que fazer, tá ligado? Quem é free to play hoje não tem o que fazer contra os artefatos. Porque realmente acaba com o joguinho. Pelo menos aqui a gente conseguiu equilibrar, tá? Então, realmente, parabéns pra EGG. Eles terem feito uma conta desse jeito, né? Eles poderiam deixar tudo no tabu. Botar bônus de... E, por exemplo, de Imperador e tudo mais. E deixar tudo full, né? Poderiam ter feito isso também. Mas eles optaram por deixar mais cru, né? Possível. Obviamente não dava pra tirar, por exemplo, o set mítico e tudo mais. Não dava pra retirar. Mas pelo menos eles equilibraram desse jeito. O que foi muito bom, galera. Então, na minha opinião, na parte de equilíbrio, eles acertaram muito. Muito, muito mesmo. Muito. Eles acertaram, assim, de um nível que eu não esperava que eles acertassem, tá? Realmente, eu não esperava que eles acertassem tanto no equilíbrio das contas. E deixou até o jogo muito mais dinâmico, de verdade, galera. Quem joga coragem 11K, acerte a estudar e tudo mais. Geralmente, fecha os olhos e bate e acabou. E ali na competição, a gente conseguia ver quem joga de verdade e quem joga muito mal, tá? A gente conseguia observar e falar, não, esse cara aqui não é o bote que faz ele ganhar. É porque o cara joga muito bem. Inclusive, a equipe brasileira, galera, jogou muito bem. Muito. A galera falou sobre, poxa, a equipe brasileira jogou muito melhor do que a PCX que ganhou. Galera, eu até concordo com vocês. Eles ficaram em segundo lugar, né? Eles ficaram em segundo lugar. Se eu não me engano, quem estava batendo foi o Soul de Texas, né? E assim, eles jogaram muito bem. A competição, na parte de batida, eles foram muito parecidos com a galera, por exemplo, do Allmed, a MMG, tá? Na verdade, esses dois aqui foram os que mais jogaram na questão de bater e retirar a tropa, né? No caso, conseguia retirar o inimigo com posições pensadas. Conseguia segurar inimigos. Tem a hora que a TCT segurou três agrupamentos ao mesmo tempo com contas iguais, cara. Então, assim, é um feito esmagador contra os outros, tá? Mas, na minha opinião, a PCX acertou mais o time de bater, tá? Não que seja melhor na composição e tudo mais, mas ele acertou o time, por exemplo. Ia bater... eram seis equipes, no caso, né? Cinco batiam e eles batiam por último, ficava tempo e não tinha gente para retirar, tá? Mais ou menos isso. Eles acertaram muito mais o time do que na qualidade, né? Isso foi o que fez com que eles ficassem primeiro colocado. Inclusive, o primeiro colocado, galera, a diferença foi pouca, tá? A diferença foi muito pouca. Eu vi na classificação aqui, poder... Aqui tem o quê, cara? A classificação de prêmio, aqui tem as premiações, tem a classificação de tal... Não tem, né? Aqui foi a classificação de quem apostou e conseguiu ganhar ponto. No caso, eu ganhei 1.700, porque eu apostei na TMB. E, galera, que escanzinho brabo, tá? A TMB, galera, eu não sei o que aconteceu. Foi um, sei lá, um efeito manada de grande escala, cara. Foi todo mundo aqui na TMB. Eu fui justamente pela manada mesmo, porque eu tinha olhado a GWI e falei... Cara, essa galera joga bem. Eu conheço, vou apostar. A TCT, eu falei... Pô, OCR, vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos competir aqui. Não sabia que o Little Match era brasileiro também, tá? Vocês que me falaram nos comentários durante a live que era brasileiro, eu falei... Pô, nem sabia, cara. Nem sabia. Só tinha visto aqui o OCR e apostei por causa disso mesmo que eu fosse brasileiro, tá? Mas a galera da TMB, velho... Eu não sei porque eu apostei, tá? O pessoal deve ter visto aqui, sei lá, talvez o Imperador, mas provavelmente a galera que usava o bot e chegou na hora ali e foi o primeiro, o primeiro a ser eliminado. O mais votado foi o primeiro a ser eliminado. Foi um vexame, assim, que, meu Deus do céu... Enfim, né? Teve uma galera que começou a jogar bem, tipo, a SMR ali no começo jogou mal, depois jogou muito bem. Mas não foi muito pra frente, né? Farou em quinto colocado, o que já é bom também no Campeonato Mundial, né? Não dá pra tirar o mérito, mas não foi muito pra frente. Mas de verdade, quem jogou melhor, na minha opinião, foi a galera da TCT e da MMG. Foi assim, disparado, jogou na qualidade, acho que foi muito melhor. Na questão de timing, a PCX foi realmente... Quem acompanha na live e vai ver no Campeonato amanhã também, né? Quando sair o vídeo, afinal, realmente eles foram muito longe, tá? Aqui tem todos os indícios e eu vou falar o seguinte. O primeiro ponto. Galera, não dá pra colocar todo mundo, todo mundo do Lost Mobile pra jogar esse campeonato, tá? Tem que realmente fazer ali uma seleção, né? E o que eles encontraram foi o ponto de paladino, ponto de barão, ponto de imperador. Coisas que jogadores normais, por mais que joguem muito bem, não conseguem. Aqui, basicamente, foram 36 milionários, galera. Não tenho nem o que dizer. Foram 36 milionários e chegaram até o final, tá? E aí sim, aqui dentro eles mostraram a qualidade do jogo. Mas fora isso, né? Pode ter sido um barão muito pesado, aí eliminou muita gente boa. Pode ser um barão muito leve, entrou uma pessoa que não deveria ter entrado, tá? Aí é uma questão de, tipo, não ter muito o que fazer. Eles foram por esse critério e eu acredito até que não tenha como fazer melhor, tá? Não tem realmente como, digamos assim, ah, o Big Soneca aqui joga melhor. Não, nem jogo. Mas digamos que, sei lá, o Geni joga muito bem, né? Muito disparado do que eu. Pô, ele merece muito mais um campeonato mundial do que eu. Prefiro ficar aqui na parte da narração mesmo, porque na qualidade de jogo não chega nem aos pés da galera. Então não faz muito sentido, entendeu? É mais ou menos essa. Então, eu não tenho nem conta, né? Pra jogar e nem habilidade. Tem uma galera que tem a conta e não tem habilidade. Tem a galera que tem a habilidade, mas não tem a conta. E tem a galera que tem os dois, que pode ter sido também que nem conseguiu passar, tá? Pode ser. Aí pode ter os dois ali e não conseguiu passar do mesmo jeito, tá? Pode acontecer também, o que deve ter acontecido pra caramba. No campeonato mundial, vou mostrar pra vocês, né? Foi aqui dentro na aba de notícias. Aqui no horário, galera, ainda bem que o TW consertou, tá? É GMT 5, menos 5, acho que o nosso é menos 3. Então o horário tava até correto, né? Já que eles colocaram aqui. Mas ficou meio confuso essa informação. Tanto que quando eu abri a live, muita gente achou a mesma coisa que eu, tá? Poderia ter colocado um horário local, não sei, né? Eles realmente ficam um pouco confusos e acabou confundindo na galera aí na hora da participação. Mas tudo bem. Tirando isso, eu tava morrendo de sono, né? E eles mostram muitos... Ih, rapaz, já foi excluído esse vídeo, né? Ou pelo menos daqui, deixa eu ver. Não, não foi excluído, galera. Porque eu tô na área aqui, né? Que é do... Na área aqui, que é do... Como é que chama? Do próprio YouTube já, tá? Estirado ali. Não entendi direito, não. Mas aqui tem acesso. Foram 6 horas de live, ó. Deixa eu ver se eu consigo me retirar daqui. Ó, foram 6 horas de live, tá? Sim, o evento foi legal. O evento em geral foi muito bom, tá? O evento foi muito bom. Eu estava morrendo de sono, então muitas vezes eu reclamei, mas por causa do sono mesmo. Depois que eu parei pra pensar, eu falei, não, os caras estavam certos, véi. Os caras estavam certos. Era assim pra colocar a galera ali. O evento com montanha. Eu achei um pouco mé, né? Um pouco mé aquele evento ali. Tipo, ele vestido de... Aqui no final, ó. Deixa eu ver o finalzinho aqui. Tem ele vestido de... De cavaleiro, tá? Ficou um pouco... Sei lá, cara. Fica que tá de vocês. Eu achei muito armadura... Sabe aquelas armaduras de PVC? Assim, tem cosplay melhor que faz lá no... Não, aquela BG... Não é BGS que tem, né? Tem cosplay melhor, tá ligado? Mais bem feito. Eu não sei como é que abaixa o volume aqui dentro, né? Mas beleza. Enfim. Tem, né? Efeitos melhores aqui. Acredito eu, né? Mas beleza. Tá tudo bem. Tinha que fazer esse frufru mesmo, né? Eu que tava morrendo de sono, tava reclamando. Mas tinha que fazer esse frufru mesmo no começo. A live, galera, em si foi em inglês. Não sei se o pessoal... Tinha interesse em convidar pessoas de fora, não sei. Pra poder fazer cada um do seu negócio. Pode ser que nos próximos campeonatos, por exemplo... Tem ali, né? A competição com... Como é que fala? Com o streamer de cada um na sazonalidade. Tipo espanhol, botar aí português, sei lá... Turco, enfim... Talvez nos próximos campeonatos eles façam assim, dividido, contratando a galera e tal. Agora foi só em inglês mesmo. Primeiro... O primeiro... Galera, a coisa que a gente deve observar é... É o nosso primeiro... Nosso primeiro campeonato, tá? Então, assim... Basicamente vai vir muita... Muita merda no meio, tá? Enfim... No começo aqui, pra observar, na live, ó... No começo da live, eles não colocaram nenhum time. Depois de... Alguns minutos, né? Depois de, sei lá, quantas... Ó, 16 minutos, eles colocaram o time de meia hora, tá? Então, assim... Eles poderiam ter colocado mais frufru nesse começo. Ou ter colocado já o timer no começo, já indicando que iria começar. Esperar 16 minutos pra fazer isso. Então, assim... Tinha erros de transmissão um pouco bestas, né? Teve um erro que me chamou muito a atenção. O que me deixou muito puto, tá? Ó, ó... Obviamente, depois de tantas horas de live, foi que começou a... Começou o campeonato, acho que é aqui, né? Deixa eu ver... Não... Tinha vários codiguinhos passando, tá? Quem pegou o código, eu mesmo peguei uns 20, 30k de gema. Esse começo aqui, galera, me deixou um pouco irritado, né? Principalmente no round 1, né? Esse round 1 aqui, galera, foi basicamente assim, ó... O cara simplesmente abria relatórios. Tá batendo forte. Olha aqui, ó... Acabou de bater o forte, cara. Deixa eu ver se eu consigo botar 10 segundos, ó... Ó... Tá... Acho que vai sair um agrupamento aqui do Sir Big Boss, né? E eu comendo... Ó, saiu um do BX, alguma coisa tapetado ainda, né? Aí o cara vai e olha o relatório. Só que observe... Tem mais ali saindo, cara, né? Tem mais aí pra gente prestar atenção. Nesse momento aqui da live, eu fiquei... Cara, não é possível. Mostra o relatório, mano. Mostra o relatório. A gente quer ver... Olha o relatório, ó... Mostra a batida. Mostra como é que tá... Ok, acabou de bater, ó. Teve coalizão lá, tá ligado? Bateu no forte. A gente quer ver o forte. A gente não quer ver que tropa tá mandando e tal. Não de forma ampla. Não disso aqui. Mano, vou falar pra vocês, ó... Vou até... Tirar aqui a configuração. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó... Esse poderia ter feito aqui, ó... Simplesmente isso. Deixado o relatório de canto e o restante. E o restante seria a imagem da... Da batalha em si, tá? Daquela batalha batendo ali no... No forte mesmo. E o relatório pequenininho. Vocês querem comentar o relatório? Vocês querem falar o relatório? Deixa um pequenininho aqui em cima, né? E vai comentando. Dá pra todo mundo ver, ó. Se eu der play aqui, ó. Continua todo mundo vendo. E dá pra fazer isso no OBS tranquilamente, galera. Eu nem sou o melhor de edição, nem nada. Aliás, eu sou péssimo em edição. Sou péssimo em organização aqui. De live até, né? Minhas lives são mais ou menos do jeito que dá e vai. Mas a galera foi muito pior, tá? Na questão de live foi muito pior, cara. Foi muito pior. Na questão do evento em si, em geral, foi muito bom. Mas na questão da live ficou muito bagunçado, galera. Desculpa, mas ficou muito bagunçado. Principalmente nesse round 1. Acredito eu que o pessoal, pro round 2... Na verdade, o grupo A e o grupo B, desculpa, já começou a xingar o pessoal. E parar de mostrar mais relatório. Na repescagem mostraram muito menos. E na final mostraram quase nada, tá? De relatório. Porque eles perceberam que tava atrapalhando mais do que ajudando. De fato. Tava atrapalhando muito. Observe uma coisa aqui nos relatórios. E aqui eles mostraram tanto. É que o pessoal começou a fazer composições totalmente diferentes do que a gente vê no jogo em si. Ah, Big, mas eu vejo sim, meia-meia ali, né? Eu vejo o pessoal batendo de 80 a 20, né? E tudo mais. 20, 0, 80 e tudo mais. Eu vejo o pessoal batendo isso. Sim, você vê. Você vê. Mas você não vê, por exemplo, o pessoal utilizar esses tipos de herói, por exemplo. Utilizar o herói de musicar. Né? Os tipos de... De aqui embaixo, tá vendo? Os familiares também são diferentes, geralmente o pessoal usa. Aqui o pessoal bateu basicamente o fuarco com cavalaria no meio, tá? E também poderia ter mostrado os sets, né? Já que eles queriam mostrar tanta coisa, o set talvez fosse mais importante, né? Mas não mostraram tanto assim. Então fica um pouco... Meio meia, né? Mas, novamente, aproveitou aqui, ó, o intervalo de um pro outro, né? Enquanto o pessoal tá aqui conversando e blá, 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 blá. Poderia, por exemplo, na minha opinião, mostrar cada um dos jogadores. A apresentação dos jogadores foi bem baixa, galera. Desculpa, mas foi bem baixa. Poderia ter colocado bem grande, né? Na camisa do cara. Meu nome é OCR. Meu nome é Ahmed. Meu nome é Little Match. Isso é botar bem grande aqui no peito, tá ligado? Pra gente ligar a cara ao nome. Mas são coisas que a gente acerta a proposta do campeonato, tá? São coisas que não, assim, atrapalharam, mas a gente acerta a proposta do campeonato. O que deixou mais pegado mesmo foi realmente a questão do relatório, tá? A apresentação dos times foi basicamente... Ó, galera, vai entrando aí. É isso aí, ó. Ai, a equipe tal. Quem não sabe inglês ficou perdido. Eu mesmo fiquei perdido. Eu só fui traduzindo na minha cabeça mesmo. Eles poderiam ter feito assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui mostra o forte em si e aqui do lado o relatório. Aqui em cima, por exemplo, o relatório seria nice demais, cara. Seria maravilhoso desse jeito, tá? A organização de tela seria interessante. Faltou, por exemplo, mostrar aqui, ó, a carinha de alguém com a tela de alguém, tá? Poderia ter pego o celular do cabra, né? O celular do cabra aqui, ó. Simplesmente pegar assim, ó. Liga no cabo ao PC, tá? Liga o cabo ao PC. Pega o cabozinho, ó. Liga pro PC. E passa tranquilamente a imagem do jogo do cara para a... Para a tela da transmissão, tá? Cada uma das transmissões poderia ter feito isso também. Seria um pouco mais avançado esse tipo de transmissão. Mas poderia ter feito, né? Principalmente na organização. Teve 15 minutos pra falar sobre organização, tá? Dos set e tudo mais. E aqui, o pessoal tá fazendo aqui a organização, tá vendo? Aqui atrás, fazendo a organização. E o pessoal não fez, tá? E poderia ter mostrado a organização pessoal. Aí você vai falar, pô, Big, mas o pessoal ia pescar e tal. Não tinha como pescar, tá? É a live mundial. O pessoal tava aqui, não tinha como passar informação de um pro outro. Então, assim, poderia mostrar pra gente o que o pessoal tava fazendo de composição. Até pra entender qual é a lógica do pessoal. Mas não rolou. Infelizmente. Mas é uma coisa que pode ser ajustada pro próximo campeonato. Beleza? Outra coisa que eu queria falar é... Pô, Júlio, me manda uma cadeira dessa. Eu tô precisando. Eu tô na cadeirinha normal de escritório. Manda uma cadeirinha dessa, véi. Eu sei que vocês não gostam muito de mim. Mas se eu mandar uma cadeirinha dessas aqui, pô... Eu olho pra vocês de forma diferente. Manda uns... 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 É bom também pra mudar a conta. Enfim... Em geral, galera... O evento foi muito bom, tá? O evento foi muito bom. Mostrou como a IGG pode equilibrar o jogo. Não vai retirar, por exemplo, a estolita do jogo. Não vai retirar a herói de 11K. Isso não existe, tá? Mas pode ser que ela consiga... Talvez algum mecanismo pra equilibrar mais o jogo daqui pra frente. Vendo que o campeonato em si foi muito bom. O campeonato em si foi muito bom. Isso aqui, ó... Essa parte aqui de ser poucos castelos batendo, né? Seria poucos castelos aqui rolando aqui o tempo todo. Tipo, seis castelos estavam batendo, cara. Foi maravilhoso. Porque a gente conseguia acompanhar cada um deles. Não ficava uma bagunça. Não ficou tipo um imperador que... Mano, a gente nem viu o que tá rolando, tá? A gente vê só os botes passando e é isso. Aqui não. Aqui a gente deu pra... A gente conseguiu acompanhar de fato as coisas. Foi muito legal. Muito legal mesmo, tá? De verdade. Essa parte do campeonato foi muito legal. E tome de relatório. Na final, eu só tenho uma dentro. Ó a montanha, cara. A montanha saiu do Game of Thrones pra fazer esse cosplay. Um pequenininho aqui, cara. Mano, faltou... Cara, eu não sei. Faltou capricho. Acho que é isso. Faltou capricho, né? Mas a ideia é boa. A execução foi meio meh. Né? E como falei com vocês. Tava morrendo de sono. Já fiquei meio puto, né? Essa animação aqui, ó. Da final. Pô, velho. É aqui que você poderia ter mostrado o relatório. Pô, passou 15 minutos aqui mostrando nada. Mostra a conta da galera ajustando. Mostra a cara do pessoal. Faz uma animação antes, né? Ó o copio os comentários, sei lá, de Ló. Ó o campeonato de Ló, campeonato de FIFA, campeonato não sei o que lá. Mas copia aquilo ali de CS, né? Mostrando, por exemplo, aqui. Tá no momento que você não quer mostrar nada? Mostra a cara da pessoa que vai competir. Mostra a camisa do cara. Mostra o set do cara. Mostra a conta do cara, sei lá, do jogo. Enfim. Pra poder a gente ligar a cara ao nome. Fica bem mais interessante, beleza? Em geral, galera, eu gostei muito, muito mesmo do campeonato, né? Acredito que vai ter mais edições, né? Com certeza deve ter mais edições. E tem coisas, muito mais coisas pra melhorar. Mas em geral, de verdade, eu comecei a gostar, tá? Gostei do jeito que eles trataram. Na questão de fazer o campeonato, por mais que seja tardio, pelo menos rolou, né? É aquela antes tarde do que nunca. Tá tendo agora. Vamos ver os próximos, se vai rolar alguma coisa. Na conta do jogo em si, no Lost Mobile em si aqui, na questão, né? De, ah, vou acabar com a Astrolita e tal. Não vai acabar. Vai continuar o set lá com a Astrolita. Vai continuar o set com tudo que tem direito. Não tem jeito. Não tem o que fazer, tá? É isso, né? O fato é que é isso mesmo. Não tem o que fazer. Mas pode ser que eles encontrem alguma coisa pra equilibrar mais pra frente. E observar que, pô, isso atrai novos jogadores, tá? Tem um campeonato mundial. Alguém comentando sobre isso atrai muitos jogadores. Beleza? Então, tomara que eles façam realmente mais campeonatos daqui pra frente. E que eles consigam ali ajustar alguns erros. Ninguém começa certo. Ninguém começa ali na questão de, ah, não. Agora a gente já vai começar o primeiro campeonato. Vai ser maravilhoso. Não. Eles poderiam ter cometido esse erro há oito anos atrás, tá? Ah, e aí, mano, aqui no oitavo campeonato poderia estar uma maravilha. Mas, infelizmente, começaram agora. Vou ter que ajustar o mais rápido possível. Mas vou ter que ajustar, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de embaixo é o que você achou sobre o campeonato, tá? E uma boa sorte. Valeu, 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 valeu. E aí